Fabiola, a sua relação na Superliga, que a mídia descreve, foi uma ascendente incrível. Como que você explica isso? Eu acho que eu sempre tive tanta ajuda no mundo, a confiança das meninas, da comissão técnica. Eles tiveram muita habilidade para trabalhar. Aprendamos muito, me dediquei demais. Era um ano muito importante para mim, era chegar na final e conquistar depois de tantos anos, né? Me leve aí só, eu estou feliz, eu quero crescer mais, vou continuar crescendo. Eu queria te entregar mais um troféu, porque você foi o líder melhor levantador no top, foi o melhor do vôlei, por todas as comissões técnicas e capitãs de todos os times. Eu quero a votação de todas as comissões técnicas, de todos os times, que você foi líder da frente, foi o melhor levantador. Obrigada! Parabéns! Obrigada, agradeço o melhor do vôlei. Agradeço o melhor do vôlei, né? É, é um site que eu olho cedo, ganho até daqui do vôlei, né? Não, um grande recheio, por todas as comissões técnicas. Obrigada a todos pelo caminho. Muito feliz! Parabéns!